Olá leitores da minha vida, bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu gostaria de indicar pra vocês conversar com vocês um pouquinho mais sobre um livro de investigação que é um publi, e eu li e eu não consegui largar o livro enquanto eu terminei de ler então trouxe aqui pra vocês também, foi muito bacana fazer esse publi gostaria de agradecer a Editora Trama, que é um novo selo que vai surgir no mercado focado em livros de suspense, investigação e mistério e fantasia também se você não me segue no canal já aproveita pra deixar aqui sua inscrição, seu like que deixa o comentário também, ajuda pra caramba se você deixar um comentário, qualquer coisinha ali e aí gente, eu também tenho um grupo de assinatura aqui do canal, chama-se Quiméridas e é um clube de membros do canal, então você pode assinar ali e ter benefícios extras com conteúdos e coisas exclusivas aqui pro canal então é uma forma bem bacana de você ajudar o canal, se manter e também ter conteúdos extras e se aproximar um pouquinho mais da gente aqui, beleza? ok, gente, eu na verdade, a Editora Trama entrou em contato comigo pra eu ler um livro de fantasia, só que quando chegou, eu não consegui largar esse eu comecei a ler esse, aí daí eu não larguei, daí eu falei gente, a gente pode trocar de publi, por favor, pra esse aqui, que esse aqui eu não consigo largar que é o livro onde está a Daisy Mason esse aqui é um livro de investigação policial, onde a gente vai ter aqui o plot principal é uma menininha de 8 anos, ela some numa festa de família então, tá acontecendo uma festa ali em Londres e essa menininha some, os pais só vão dar conta do sumiço dela quando chega na hora de dormir, que ela não vai pra cama e assim, era uma festa fantasia e eles assonam a polícia, a polícia vai lá só que essa família é uma família um pouco esquisita, sabe? tem muitas coisas estranhas ali acontecendo e o que que tá acontecendo com essa menina? como é uma menininha, como é uma criança desaparecida as chances de ela estar viva nas primeiras 48 horas é crucial então, eles têm que correr pra descobrir onde que está essa menina correr atrás das pistas, investigar todo mundo só que essa família é muito esquisita, entendeu? as famílias vão meio que... não vão atrapalhar, mas também vão ajudar, sabe? então, era uma vila ali de Londres e ninguém viu o que que aconteceu ninguém viu onde que ela foi levada, ninguém viu nada como que pode uma criança sumir numa festa e ninguém perceber? ele vai ser contado pelos investigadores então, a gente tem aqui o detetive Adam Fowler que, na verdade, é uma série de livros sobre esse detetive e esse foi o primeiro caso, então ele começa e fecha aqui então, o detetive Adam Fowler, ele vai investigar isso aqui e é interessante porque aqui vai contar na perspectiva dos detetives então, é uma visão meio afastada da família porque existe vários tipos de investigação policial e tal às vezes tem próprias parentes da vítimas que vão narrar os livros aqui não aqui é um investigador meio que de fora meio que vai ali investigando e tal e também tem parte das pessoas que conheceram a menina ali tem alguns capítulos, assim, que vão narrar essa parte aí e tal é muito interessante ver esse investigador juntando as peças de pra onde que foi essa menina o que que aconteceu com ela e correr com o tempo porque depois das 48 horas aí é a chance zero de ela estar viva uma coisa interessante que ele fala aqui que é a chance que em 10 casos como esse 9 de crianças desaparecidas quem levou as crianças foram pessoas da própria família então, é aquela coisa assim bem esquisita esse livro, ele tem alguns temas interessantes como família problemática, né, que eu já falei uma família disfuncional uma família assim que não é muito saudável tem aquela coisa de maternidade compulsória tem pessoas que vão ter filhos pela ideia romântica de ter filhos de, ah, eu vou ter que... a sociedade disse que tem que casar ter uma casa e ter filho, então eu vou ter filho e aí tem um filho que não sabe nem o que fazer não gosta muito da criança, não sabe como lidar com aquilo e assim, aquela coisa de tem porque todo mundo tem mas assim, realmente você gosta de criança? não sei se gosta, entendeu? aquela coisa assim então a gente vai vendo a história, assim, dessa menina eu gosto muito de quando eu leio livros com essa abordagem de entrar um pouco no núcleo familiar e ver um pouco as rachaduras ali e também fala muito sobre pais nazisistas, né então tem esses dois pais que já tem uma relação conturbada já tem uma coisa bem disfuncional e esses filhos ali, meio de... de pendurado ali naquela família o que tá acontecendo? e assim, outra coisa um ponto interessante do livro também é que no meio do livro ele não tem, tipo... o livro ele não tem marcação de capítulos então ele é como se fosse... tem essas... 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 mudanças aqui de narrativa mas ele não vai ter, tipo, capítulo 1, capítulo 2, etc e ele vai ter também uma outra coisa interessante que a escritora que tentou colocar aqui no meio são recortes de mídias sociais então ele vai colocar muito essa coisa da sociedade então vai ter... desde quando a menina desaparece vai ter tweets de pessoas ali falando, nossa, o que que tá acontecendo? o que que aconteceu com essa família? e a pressão popular meio que condenando uma das pessoas ali falando, nossa, certeza que é essa pessoa que matou e a polícia toda indo junto na onda com a pressão popular porque as pessoas não estavam nem investigando sabendo nem o que tava acontecendo e já tinham seus próprios culpados as próprias coisas então a gente vai ter essa abordagem, assim de a mídia social num crime então no mesmo tempo a gente tem a visão do policial a gente tem a mídia também ali criando as próprias teorias aquelas coisas absurdas e falando e criticando e apontando o dedo e julgando e condenando, etc e a gente tem esses dois contrapontos que a escritora quis trazer aqui no livro pra dar um pouco de tridimensionalidade pra história e a escritora Cara Hunter ela é uma escritora inglesa e... e assim, ela escreveu esse livro que provavelmente vai ter ganchos pro próximo então a gente tem aqui um pouco sobre a vida do detetive a gente tem um pouco sobre os traumas dele porque ele acabou de passar por uma coisa bem traumática assim, a gente vai descobrindo conforme a gente vai lendo o livro então tem algumas coisas ali que aconteceram que meio que ele... esse caso é um pouco sensível pra ele todo mundo fica perguntando tá tudo bem? tá tudo bem? você vai conseguir lidar com isso aí? porque tá foda e a gente vê que eu senti que tem uns ganchos pro próximo então o crime começa e termina aqui e uma coisa interessante que eu achei nesse livro que ele tem um final que... poucas vezes eu li em livros de investigação então você vai ter que ler pra descobrir como é que é mas... eu achei um livro assim uma leitura de entretenimento muito bacana você começa e você vai lendo e é muito rápido de ler a escrita é muito simples é... é muito fácil de você quando veja tá no meio do livro quando veja acabou isso é muito fluido e pra contar essa história a autora também vai... é... colocar o atributo de... várias linhas do tempo então a gente tem uma linha do tempo do passado então é tipo 200... 200... não sei quantas horas antes da menina sumir não sei quantos dias antes da menina sumir então a gente vai ver um pouco do passado pra entender um pouco desse presente e é interessante que do mesmo jeito que a gente tem a visão do policial a gente tem a visão de outras pessoas a gente tem a visão da mídia a gente tem a visão... e aí a gente vai meio que... que tendo essa visão meio que onisciente de todo esse caso que às vezes não é o que o detetive meio que tá... que tá vendo então... é... os pontos que precisavam melhorar eu acho que... eu queria ter um pouco mais de empatia pelo detetive eu sei que teve uma coisa traumática que aconteceu na vida dele que provavelmente vai puxar gancho pros próximos livros só que... eu não entendi como o primeiro livro eu não me identifiquei então eu não queria um tanto empatia assim por ele pela equipe de investigação tem uma investigadora mulher que eu achei muito bacana ela tem um feeling bem... bem interessante e eu gostei muito da família mas eu gostei mais da dinâmica da família que tá sendo investigada da menina tal da vida dela do que dos próprios investigadores mas a série vai ser dos investigadores e tal então é um livro que vendeu pra caramba lá fora e que a gente tá tendo aqui em primeira mão pela editora Trama então se você gosta de investigação aqueles livros pra você ler se você tá passando uma ressaca literária se você quer uma coisa mais... que vai te induzir a terminar um livro que você não consegue terminar um livro há muito tempo eu sempre indico livro de suspense eu tava com uma... uma ressaca um pouco pesada assim eu tava, nossa, muito lenta pra ler e esse foi o... eu acho que esse foi o livro que me deu o start eu li ele faz alguns tempos faz bastante tempo que eu li ele e... depois desse livro eu já li uns 5 de investigação é um gênero que eu gosto muito de ler é um gênero que me atrai bastante a gente vê as pessoas dos piores delas é interessante ver a construção do ser humano ali e tal então é um livro que eu indico pra vocês e se você quiser comprar esse livro agora tem 20% de desconto na Submarino eu vou deixar o cupom de desconto aqui e também ali na descrição o link pra você comprar esse livro lá com 20% de desconto a oferta é por prazo limitado então corre lá pra garantir o seu com desconto e é um novo selo fique tento nesse selo aqui tem coisas muito interessantes que vai vir tanto livro de fantasia quanto livro de suspense mistério é isso aí então é isso gente muito, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e se eu tiver paciência pra você dizer desenha muito, muito obrigada de verdade de toda a trama beijo grandão pra vocês e até o vídeo que vem Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti